Olá pessoal do Simples Assim, uma boa tarde a todos aqui no Viveiro Santo Antônio, em Jaca de Cabal, esse paraíso. Com a nossa parte super querida, Paloma Costa Mavaqueiro. Paloma vai explicar pra vocês hoje como é que vocês vão lidar com essa chuva que não dá trégua e tá afogando nossas plantinhas, é isso? Isso mesmo, Ren. A gente vai vir dar algumas dicas pra vocês em relação ao cuidado agora nessa época de chuva, né? A gente veio, falou sobre o calor que continua intenso, né? Mas esse tempo atrás estava mais intenso. E agora essa chubarada, né? Aqui a gente fala muito pro cliente em relação à drenagem do vaso. Muitas pessoas não acreditam nessa dica que a gente dá, de montar um vaso extremamente drenado, um solo extremamente drenado. Isso é uma dica muito importante, por quê? A drenagem, quando é feita com argila, né? Com cascalho, ela faz uma proteção da raiz da planta pra não ter contato com o excesso de água. E muitas vezes quando chove muito em excesso, o vaso vai encharcar e se não tiver drenagem, ele vai poçar embaixo. Vai apodrecer a raiz da sua planta e você vai perder ela. Então quando tem a drenagem, a água para ali na argila, não encosta na terra e não tem problema nenhum de você perder a sua planta, né? Uma outra dica que a gente dá, algumas plantas não gostam de água. Então quando você tem uma planta que você pesquisou e viu que ela não gosta do excesso de água, retira ela por um tempo chuvoso, põe no lugar coberto, né? Controla ela, porque se ela não gostar de água e ela tiver um excesso, ela vai morrer. Outra dica que a gente dá também é a casca de pinos, pra você colocar sobre o vaso ou no jardim no solo. Dependendo do local que é colocado o seu jardim ou o seu vaso, se tiver uma bica d'água, a chuva for muito forte, se o solo não estiver protegido, a gente vai atingir a raiz da planta. A gente vai machucar essa raiz, porque a raiz não fica tão funda, né? Então se a chuva cai muito forte nesse solo e ele não tiver uma camada de proteção, vai acabar prejudicando as nossas plantas também. Então a dica é, sempre cobrir o solo. Ou com margem expandida, uma casca de pinos, até porque ela ajuda também em relação à umidade do solo. Outra coisa, adubação. O que que acontece? Com o excesso de chuva, a chuva leva todos os nutrientes que a gente tem de bom na terra. Então prestar muita atenção. Quando entra a época de chuva, prepara uma adubação boa pra sua planta, sua frutífera, sua árvore. Faça a adubação, porque ela vai perdendo quente muito rápido. Por isso que muitas vezes as plantas ficam feinhas, mas mirradinhas nessa época de chuva. Por causa dessa falta de nutriente que a chuva leva só. A menina é uma agrônoma aqui na prática. Falando de correção de solo, falando de rega, de tudo. Falando se eu tô fã. Obrigada. Simples assim, pessoal. Vou dispensar que hoje ela tem tanto jardim pra fazer, mas tanto que a gente gravou aqui na correria. Beijo, muito obrigada. Viveiro Santandoro fica aqui na João Maricato, 2126 em Jogo de Cabal. Tchau. Tchau. Tchau.